Para o lado do marão Porto sem dezembro o inverno é cinzento No fundo da lista do investimento Mas aqui o respeito é fundamental Na terra natal do teu alimento Da qual só um local pode falar mal Reino orgulhoso onde a Borga nasceu Maravilhoso o tal Borga escreveu Quem migrou não esqueceu o encanto Ela espera num branco regresso que é seu Entretanto no meito branco adoeceu Aqui no recanto onde canta o Orfeu Que tanto ensinou e tanto me deu Então qual é o espanto que gabo que é meu E enquanto inumero criticas tolero Lamento se não gostas do que possam dizer Garanto que aqui o discurso é sincero Não é pelas costas que te mandam foder A cortesia faz toda a diferença Dê com uma culpa quem queres apontar Pensa bem antes de optar pela ofensa Porque as desculpas são para evitar Ao menos tu sabes como podes contar Reconheço que não somos perfeitos E apesar de saber que ainda há de tudo alterar Também sei que quem ama perdou aos defeitos A perseverança é paciente Conveniente se não nos perdemos Aqui a esperança é autossuficiente Criamos, plantamos, cuidamos, colhemos Meninos mimados eles pirram e choram Nós habituados cá sobrevivemos Eles fazem pouco do muito que ignoram Nós fazemos muito do pouco que temos Para quem quer cá há sempre um biscato O esforço é inato, é só folclore Não há gourmet que enche-se o prato E até o vinho me sabe melhor Cantinho onde tudo e nada acontece Que faz o perreiro ficar onde está As águas da barragem lavam do stress Não tens de gastar o dinheiro num spa De passo ligeiro acorda-se cedo Tens de ver como o povo é madrugador Por cá o trabalho não nos mete medo É do nascer do dia até o sol se pôr Para lá dos montes, atrás da colina A verde cordina confina a coragem Sou um distíbulo da terra que ensina E rumo às raízes, assumo a abordagem Princesa do rio dos anos a fio Na margem do tuba majestosamente Com ar de inocente de desafio No qual eu confio e sou confidente Cidade adormento onde a gente tem brilho Modesto vizio pera uma nascente Olhar transparente onde paro e crio Na casa e na cela para a qual volto sempre Toda a medalha tem o seu reverso Na rua a mensagem é subliminar É claro que ela tem um lado perverso Não cabe num verso o seu lado lunar Sem factos com pressa faço julgamento A sentença sussurra no meio da praça Por trás da vidraça num apartamento Quer comportamento que essa desfaça Às vezes estou má sem fundamento A mentalidade tem de evoluir Estou convencido ela muda com o tempo E sei que mais tarde esse dia há de vir Ao passo que a história fica mal contada Ocupada com demora e menções e louvores Compartimentada e estratificada Já nas direções são todos doutores A prepotência é opulente Na exigência do falso prefixo A aparência ainda é muito influente Principalmente em frente ao crucifixo Oportuna a retina chamada a tribuna Talvez ela abune enquanto se fascina Onde predomina a doutrina da cunha Costuma dar lugar certo na vitrina Antes que caias de alguma lacuna Não fales muito alto e respeita a menina Vê se não pisas batatas à guna Que aqui o calibro é de doce para cima Por cá o calão é pequena Sem anonimato na provocação A avaliação já é certa e servida Se só a conheces pelo opinião Assim vais pensar que vivemos num mato Sem ter a noção de civilização Sem manter contacto, sem hidrocação Uma terra isolada, parada e perdida Tens de agradecer à centralização Há muito que informação é extrucida Na televisão até mete impressão Parece que alguém não quer que ela cobrida Aqui dá-se abrigo, estende-se a mão Tira-se o frio e dá-se a dormida Divide-se a fome, perdida-se o pão De bom coração cá não falta comida Ninguém se reterá e faça a confusão Por isso cuidado com a língua comprida Rápido cai, tem pouca adoração E a reação não é só prometida Presumo e não quero que ela valida No fundo é-me indiferente do que tu dizes Sou um discípulo da terra e que o meu Derrumo à abordagem e assumo as raízes Princesa do rio nos anos a fio Na margem do tua majestosamente Com ar de inocente e de desafio No qual eu confio e sou confidente Cidade adormento onde a gente tem trio O resto vazio, pérola descendo Olhar transparente onde paro um crime Na casa e na cela para a qual volto sempre O resto do mesmo Na casa e na cela para a qualводidade A casa e na tua casa A casa e na tua casa O resto do mesmo À casa e na tua casa Na casa e na tua casa O resto do mesmo Um abraço e feliz Obrigado.